O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi realizada na sexta-feira, 22 de setembro, a nona rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Conforme os resultados, as equipes Lojas TT e Mercado Central empataram em 3x3. A equipe Independente Sentinela venceu a equipe Barcelona por 5x3. E a equipe CFC Roscato de Lopes goleou a equipe Nor-Sul por 9x3. A equipe Tiririca também goleou a equipe Santos Monotour por 8x2. Com o encerramento da nona rodada, a equipe Arroi Piranga segue líder com 20 pontos. Em segundo lugar, a equipe CFC Roscato de Lopes com 16 pontos. E segue em terceiro lugar com os mesmos 16 pontos, mas com um saldo de gols 4 a equipe Independente Sentinela. E na lanterna do campeonato segue a equipe Santos Monotour com 0 pontos. Saldo de gols menos 17. A décima rodada ocorre nesta sexta-feira, 29 de setembro, às 20h, nos ginásios de esportes da ABB. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho